Já chega de viver Meu sorriso está diferente Não se passa de inocente Problemas todo mundo tem Eu hoje estou aqui pra gente conversar Portanto, desabafo e fale agora Sou eu aquele que sabe de tudo Sou o único no mundo Que conhece a sua história Não foi em vão que eu morri na cruz Pra te oferecer a luz Sou Jesus, o Rei da glória Quem vê você sorrindo assim Não sabe o quanto você chora Não pode imaginar que você fica Acordando noite afora Eu sou o teu descanso, o teu abrigo Eu quero que você conte comigo Não tema as passagens, o seu pedido Eu estou aqui agora Eu hoje estou aqui pra gente conversar Portanto, desabafo e fale agora Sou eu aquele que sabe de tudo Sou o único no mundo Que conhece a sua história Não foi em vão que eu morri na cruz Pra te oferecer a luz Sou Jesus, o Rei da glória Quem vê você sorrindo assim Quem vê você sorrindo assim Não sabe o quanto você chora Não pode imaginar que você fica Acordando noite afora Eu sou o teu descanso, o teu abrigo Eu quero que você conte comigo Não tema as passagens, o seu pedido Eu sou o teu descanso, o teu abrigo Eu sou o teu descanso, o teu abrigo Sou Jesus, o Rei da glória Eu sou o teu descanso, o teu descanso, o teu descanso O amor é uma fonte zorrando Nascente que não vai secar O amor é um tesouro chegando Diamante brilhando, não vai se apagar O amor é mais forte que o fogo Maior que o ciclone ou vulcão O amor chega ao ódio, se quebra E amulece a pedra em qualquer coração O amor não passa, não seca Não morre, não fere, não erra O amor é o doce mais doce da terra O amor não sabe o que é ofender Foi o amor infalível de Deus que enviou Jesus Que por amor não rejeitou a cruz E abriu os braços pra eu e você Se não existisse amor Jamais haveria perdão A ignorância e o rancor Seriam os donos da situação O amor é real e sublime Essência que veio do céu A alma do homem redime O amor não oprime O amor é fiel O amor não passa, não seca Não morre, não pere, não erra O amor é o doce mais doce da terra O amor não sabe o que é ofender Foi o amor infalível de Deus que enviou Jesus Que por amor não rejeitou a cruz Que abriu os braços pra eu e você O amor é o que é ofender O amor não passa, não seca Não morre, não pere, não erra O amor é o doce mais doce da terra O amor não sabe o que é ofender Foi o amor infalível de Deus que enviou Jesus Que por amor não rejeitou a cruz Que abriu os braços pra eu e você O amor é uma fonte zorrando Toda vez que você tenta se alegrar Uma chuva de tristeza vem molhar A sua vida É uma espada dividindo o coração É uma dor que já não tem explicação Alma ferida Você se ajoelha e fala com Jesus Que já não suporta mais levar a cruz Pensa em desistir Mas eu hoje estou aqui pra lhe dizer Vai orando, não desista de bater Que essa porta vai se abrir Bate na porta até abrir Volte a insistir Deus está vendo A noite passa Vem a aurora Vem a aurora O sol agora está nascendo Essa chuva de tristeza Essa chuva de tristeza em seu olhar Jesus Cristo pode agora transformar Em chuva de tristeza em seu olhar Acredite e lute sem retroceder Pois o céu está esperando Pois o céu está esperando por você Bate na porta até abrir Volte a insistir Volte a insistir Volte a insistir Deus está vendo A noite passa Vem a aurora O sol agora está nascendo Essa chuva de tristeza em seu olhar Jesus Cristo pode agora transformar Jesus Cristo pode agora transformar Jesus Cristo pode agora transformar Em chuvas de tensão Acredite e lute sem retroceder Pois o céu está esperando por você Conver com peça Bate na porta até abrir Volte a insistir, Deus está vendo A noite passa, vem a aurora O sol agora está nascendo Bate na porta, até abrir Volte a insistir, Deus está vendo A noite passa, vem a aurora O sol agora está nascendo Numa casa à beira da estrada Uma simples criança vivia Sobre uma cadeira de rodas Mesmo assim, desde quando sorria Ele olhava as crianças brincando E ficava sonhando, correr e brincar Sua mãe com carinho dizia Meu filho um dia, Jesus vem te curar Uma grande promessa havia Sobre a vida daquela criança Que a palavra de Deus conhecia E em Deus ele tinha esperança Quem olhava seu rosto notava Que algo brilhava mais forte que a luz Pois naquele semblante inocente Estava presente A fé em Jesus E os anos foram passando E aquela família crescendo Outros filhos foram chegando E pro lar alegria trazendo E as crianças sempre reuniam E as crianças sempre reuniam E putos faziam Adorando a Deus Mesmo sendo brincando Então naquela reunião Jesus compareceu De repente um daqueles meninos Da cadeira se aproximou Transportando do poder divino Pro irmão paralítico falou Meu querido irmão Meu querido irmão tenha fé Se coloque de pé Em nome do Senhor E Jesus então fez o milagre E naquele momento Ele se levantou Isto sempre acontece com aquele Que confia no poder de Deus Ninguém ama assim como ele Que jamais esquece o filho seu E lembrando daquele menino Agora termino Dizendo a você Que pra tudo Deus tenha saído E o milagre em sua vida Vai acontecer Oh, 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 oh Não diga nem do amor Eu não posso, que não vai conseguir, que tudo acabou, que o sonho já passou e vai desistir. Deus não se agrada, de tal decisão, vencer é preciso, Deus está contigo, te estendendo a mão. Não fique desse jeito, com essa angústia no seu peito, Deus não quer te ver assim, te ver assim. Você não foi derrotado, nem por ele desprezado, toda prova tem um fim. Pode a mãe se esquecer, do filho que viu nascer, e o sol do céu cair. Nem que o mundo vire avesso, nem que o fim seja o começo, de você Deus não vai desistir. Vencer é preciso, é só prosseguir. Deus está contigo, é por isso que eu lhe digo, você vai conseguir. Vencer é preciso, é só prosseguir. É só prosseguir. Deus está contigo, é por isso que eu lhe digo, você vai conseguir. Não fique desse jeito, não fique desse jeito. Com essa angústia no seu peito, Deus não quer te ver assim. Não quer te ver assim. Você não foi derrotado, nem por ele desprezado, toda prova tem um fim. Pode a mãe se esquecer, do filho que viu nascer, e o sol do céu cair. Nem que o mundo vire avesso, nem que o fim seja o começo, de você Deus não vai desistir. Vencer é preciso, é só prosseguir. Deus está contigo, é por isso que eu lhe digo, você vai conseguir. Deus está contigo, é por isso que eu lhe digo, você vai conseguir. Você vai conseguir. Você vai conseguir. Você vai conseguir. Aqui é o lugar da bênção, por Deus está confirmado, quem entrou nesse lugar vai sair abençoado. Quem entrou aqui enfermo, com a cura se encontrou, quem chegou desanimado, corajoso se tornou. Prisioneiro. Prisioneiro do pecado, encontrou a liberdade, e até quem estava triste, sorriu de felicidade. Aqui é o lugar da bênção, por Deus está confirmado, quem entrou nesse lugar vai sair abençoado. Quem estava abençoado, transformou-se em vencedor, quem estava abençoado, transformou-se em vencedor. Quem dizia eu não sou nada, hoje encontrou valor. Quem estava indeciso, sem saber pra onde ir, quando entrou nesse lugar, viu a porta se abrir. Mas aqui é o lugar da bênção, por Deus está confirmado, quem entrou nesse lugar vai sair abençoado. Aqui é o lugar da bênção, por Deus está confirmado, quem entrou nesse lugar vai sair abençoado. Quem estava duvidoso, sem querer acreditar, na presença do Deus vivo, que está nesse lugar, já estava abençoado. Quem estava abençoado, quem estava abençoado, quem estava abençoado, quem estava abençoado. Nosso Deus com seu amor, está dando salvação, mas aqui é o lugar da bênção, por Deus está confirmado, quem entrou nesse lugar vai sair abençoado. Aqui é o lugar da bênção, por Deus está confirmado, quem entrou nesse lugar vai sair abençoado. Aqui é o lugar da bênção, por Deus está confirmado, quem entrou nesse lugar vai sair abençoado. E aqui é o lugar da bênção, por Deus está confirmado, quem entrou nesse lugar vai sair abençoado. Quem entrou nesse lugar vai sair abençoado. Quem entrou nesse lugar vai sair abençoado. No, 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 no! No, no! No, no! No, no! No... No, no! Se eu pegar uma estrada e sair pra viajar Vou precisar de ti, Senhor Vou precisar de ti, Senhor Mas se eu ficar em casa no meu leito a descansar Vou precisar de ti, Senhor Vou precisar de ti, Senhor Pelas ruas da cidade onde quer que eu andar Vou precisar de ti, Senhor Vou precisar de ti, Senhor Não sei viver um segundo sequer Sem seu olhar sobre mim, ó Senhor A sua mão me sustenta de pé Pelo seu amor Vou precisar do seu abraço Eu vou precisar Em cada passo eu vou precisar Sem o Senhor é impossível andar Vou precisar Como os anjos precisam do céu Como a abelha precisa do mel Eternamente eu irei precisar Não sei viver um segundo sequer Sem seu olhar sobre mim, ó Senhor A sua mão me sustenta de pé Pelo seu amor Pelo seu amor Como a abelha precisa do mel Eternamente eu irei precisar Vou precisar Vou precisar Vou precisar Do seu abraço Vou precisar Do seu abraço De cada passo eu vou precisar Sem o Senhor é impossível andar Vou precisar Como os anjos precisam do céu Como a abelha precisa do mel Eternamente eu irei precisar 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 Eternamente eu irei precisar Eu preciso aprender Eu preciso aprender Tomar posse Das minhas promessas E mover as montanhas e montes Pela minha fé Superar 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 minhas lutas e provas Com amor e sem pressa E usando sempre a esperança Vou estar de pé Eu não posso esquecer Eu não posso esquecer Eu não posso esquecer Eu não posso esquecer Da cura e da vida Eu tomo posse Eu tomo posse do fim das feridas Eu tomo posse Eu não posso esquecer 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 E da cura e da vida Eu tomo posse do fim das feridas Eu tomo posse do amor e o perdão Eu tomo posse dessa salvação Eu tomo posse Eu tomo posse Eu tomo posse do que Deus me deu Eu tomo posse como filho seu Eu tomo posse Eu tomo posse Eu tomo posse porque Deus me deu Eu tomo posse como filho seu Eu tomo posse Se você acreditar, sempre haverá uma saída Porque com Cristo é vencer ou vencer Eu sei que a tua vida por aí Não é tão fácil de seguir Mas avante você tem que ir Jesus é quem te ama e te quer bem Chuvas de bênçãos ele tem Pra te dar Você tem que lutar Você tem que lutar e acreditar Que a vitória chegará Pois Jesus é teu escudo Então levante e use a sua fé Porque Jesus contigo é Porque Jesus contigo é E nele você pode tudo Não pense que a vida acabou Só lembre que você é vencedor Você não é ungido pra perder O Cristo é vencer ou vencer Não diga que a vitória nunca tem Porque vitória pra você Deus tem Se o mar que a vida em sua frente está Deus abre o caminho nesse mar E você vai passar e cantar de lá Só o Senhor é Deus O mar vai se fechar e exterminar os inimigos E você vai passar e cantar de lá Só o Senhor é Deus O mar vai se fechar e exterminar os inimigos Você tem que lutar e acreditar Que a vitória chegará Pois Jesus é teu escudo Então levante e use a tua fé Porque Jesus contigo é Porque Jesus contigo é E nele você pode tudo Não pense que a vida acabou Só lembre que você é vencedor Você não é ungido pra perder O Cristo é vencer ou vencer Não diga que a vitória nunca tem Porque vitória pra você Deus tem Se o mar da vida em sua frente está Deus abre o caminho nesse mar 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 Deus nunca esqueceu de você Pode o mundo inteiro não acreditar Mas Deus acredita na tua vida, no teu sonho E Deus estará sempre contigo Porque Deus te ama Não te troca, não te vende, não te empresta Você é propriedade dele Deus tem guardado você Com muito carinho E pronto está toda hora Pra te defender Tem sido fiel companheiro Com você no caminho E em sua palma da mão Ele leva você Se as lágrimas molham seu rosto Saiba que o Espírito Santo Veio enviado por ele Pra te consolar Com muita sabedoria Enxuga seu pranto E te mostra mais uma vez Como sabe te amar E quem ele ama E quem ele ama jamais é esquecido Está protegido Pelas suas mãos E nesta vida é abençoado E na outra vida E na outra vida Tem a salvação Por amor Por amar você Ele faz de você Ele faz de você Hoje um grande vencedor Deus não esquece de você Deus não esquece de você E nesta vida E nesta vida É abençoado E na outra vida Tem a salvação Por amar você Por amar você Ele mandou um anjo forte Pra te defender Faz procurar água da rocha Pra você beber É assim Esse Deus Não deixa desamparado Quem é certo ou seu Por amar você Ele multiplica a zede Para sol e lua Se preciso for no mar Ele abre uma rua Por amor Por amor Ele faz de você Hoje um grande vencedor Por amar você Ele mandou um anjo forte Pra te defender Faz procurar água da rocha Pra você beber É assim Esse Deus Não deixa desamparado Quem é certo ou seu Por amar você Ele multiplica azeite Para sol e lua Se preciso for no mar Ele abre uma rua Por amor Por amor Ele faz de você Hoje um grande vencedor Ele faz de você Hoje um grande vencedor Por amar você Seu caminho está difícil de trilhar Tantos espinhos pra pisar Tantos espinhos pra pisar Mas vai em frente Tente Não desista não É mais bonito a coragem de lutar Mesmo ferido não parar Mas tentar Se for preciso chorar Cada lágrima pra Deus tem o seu preço Deixe o inverno Deixe o inverno passar É verão Vale a pena o recomeço Nesse galho de espinhos tem uma flor Nesse vale tem um anjo do Senhor Quem está lutando contra o teu progresso Logo vai ter que aplaudir o teu sucesso Quem dizia que você não era nada Vai ter que fazer silêncio pra te ouvir Você já foi humilhado Mas por Deus vai ser honrado Eles vão ter que embolir Seja forte, seja firme Não desista agora Tente outra vez Tente, tente Tenho um código a te esperar Vale a pena cada lágrima que você chora Tente outra vez Tente, tente Falta pouco pra chegar Se for preciso chorar Abra lágrima pra Deus tem o seu preço Deixe o inverno passar É verão Vale a pena o recomeço Nesse galho de espinhos tem uma flor Nesse vale tem um anjo do Senhor Quem está lutando contra o teu progresso Logo vai ter que aplaudir o teu sucesso Quem dizia que você não era nada Vai ter que fazer silêncio pra te ouvir Você já foi humilhado Você já foi humilhado Mas por Deus vai ser honrado Eles vão ter que embolir Seja forte, seja firme Não desista agora Tente outra vez Tente, tente Tenho um código a te esperar Vale a pena cada lágrima que você chora Tente outra vez Tente, tente Tente, tente Tente, tente Falta pouco pra chegar Tente, tente Vale a pena cada lágrima que você chora Tente outra vez Tente, tente Tente, tente Falta pouco pra chegar Falta pouco pra chegar Se alguém vier me perguntar Por onde eu for Quem é Jesus pra mim? Emocionado vou dizer assim É simplesmente tudo Jesus pra mim é tudo É simplesmente tudo Jesus pra mim é tudo É minha árvore de sombra Onde eu descanso para prosseguir Um berço de adulto que me faz dormir É simplesmente tudo Jesus pra mim é tudo É simplesmente tudo Jesus pra mim é tudo Primeiramente é meu Senhor Minha razão, meu Salvador Meu sorriso, meu paraíso Chama que aquece a alma Melodia que traz calma Jesus pra mim é tudo É simplesmente tudo Jesus pra mim é tudo É simplesmente tudo Jesus pra mim é tudo É minha árvore de sombra Onde eu descanso para prosseguir Um berço de adulto Um berço de adulto que me faz dormir É simplesmente tudo É simplesmente tudo Jesus pra mim é tudo Jesus pra mim é tudo Primeiramente é meu Senhor Minha razão, meu salvador Meu sorriso, paraíso Chama que aquece a alma Melodia que traz calma Jesus pra mim é tudo É simplesmente tudo, tudo É simplesmente tudo É simplesmente tudo Jesus pra mim é tudo É simplesmente tudo Jesus pra mim é tudo É simplesmente tudo Jesus pra mim é tudo Jesus pra mim é tudo Eu quero a Ele exaltar Eu quero a Ele exaltar De todo meu coração Eu quero sempre andar Seguro em Suas mãos Eu quero a Ele exaltar Eu quero a Ele exaltar De todo meu coração Eu quero sempre andar Seguro em Suas mãos Entre rainhas e reis Entre rainhas e reis Por onde eu caminhar A Cristo exaltarei Por Ele me amar Com alegria Pra Ele 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 Eu canto de alegria Eu quero a Ele exaltar Eu quero a Ele exaltar De todo meu coração De todo meu coração Eu quero sempre andar Seguro em Suas mãos Entre rainhas e reis Entre rainhas e reis Por onde eu caminhar A Cristo exaltarei A Cristo exaltarei Por Ele me amar Com alegria na alma E paz no meu coração Ele me deu doce calma E grande salvação Eu quero a Ele Eu quero a Ele exaltar Eu quero a Ele exaltar De todo meu coração Eu quero sempre andar Seguro em Suas mãos Eu quero a Ele Eu quero a Ele exaltar Eu quero a Ele exaltar De todo meu coração Eu quero a Ele exaltar De todo meu coração Eu quero sempre andar Seguro em Suas mãos Pra Ele Eu quero a Ele todas Pra Ele Pra Ele Eu quero a Ele Pra Ele Lágrimas Quantas lágrimas Já foram derramadas Noites Penebrosas noites Sem dormir O coração a ponto de parar Vivendo angustiado Pulsando devagar No fundo de um poço É inútil tanto esforço Sem ninguém pra te ajudar Mas Ainda bem que existe um Deus que sente compaixão E ao necessitado eu sei só Ele estende a mão Dando ao mesmo o direito de voltar a ser feliz Assista você Machucado, desprezado nesse mundo de ilusão A visita que você recebe por aqui é solidão Os problemas vão e voltam pra você E o que não chega é solução Hoje quem te vê Te abraça com tristeza e com você só faz chorar Mergulhado na incerteza Mergulhado na incerteza ninguém pode te salvar Mas eu hoje estou aqui como profeta E quero agora decretar Que só Deus Só Deus Só Deus Só Deus Só Deus Só Deus pode te ajudar Só Deus Com Deus Só por Deus Assim está você Machucado, desprezado nesse mundo de ilusão A visita que você recebe por aqui é solidão Os problemas vão e voltam pra você E o que não chega é solução Hoje quem te vê Te abraça com tristeza e com você só faz chorar Mergulhado na incerteza Mergulhado na incerteza ninguém pode te salvar Mas eu hoje estou aqui como profeta e quero agora decretar E só Deus Só Deus Só Deus Só Deus Só Deus Só Deus pode te ajudar Só Deus Com Deus Só Deus Só por Deus Breve as coisas vão mudar Mudar Só Deus Só Deus Só Deus Só Deus Só Deus Só Deus pode te ajudar Só Deus Só Deus Só Deus Só Deus Só por Deus Breve as coisas vão mudar 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 E aí